Música Tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor Eu tô sentindo tudo que eu faço Eu vejo você, olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, tô morrendo de bebê Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano no mundo que possa segurar uma dor Eu tô sentindo tudo que eu faço Eu vejo você, olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Seguiu sensação Coração Arruma bala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todos teus